Olá, bem-vinda Brasil Hispana, bem-vindo ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marília Débora e hoje estou trazendo uma convidada mais que especial. Ela era funcionária pública na Argentina e deu dois saltos grandes em sua vida. O primeiro vir à Espanha e o segundo empreender em Espanha. Então, ela vai nos contar um pouco a sua experiência de mulheres latinas empreendedoras. E vamos aprender muitíssimo com ela, Julissa Baez. Oi, Julissa, como você está? Olá, boa noite a todos. Olá, Débora, como você está? Tudo bem? Tudo bem, aqui com muita expectativa para te escutar, como é essa aventura de empreender na Espanha? E é o que a gente pensa de liberdade, de não ter chefe? Conta-nos! A ideia surgiu depois de estar tantos anos aí presa em um escritório. Como eu já tinha previsto vir para cá, Espanha a morar, disse, não quero outra vez tracar-me em outro escritório, senão quero empreender com algo meu. Então, aí nasce a Canetrip e então começamos com toda a papelada, fazendo os autônomos, a investigação para poder fazer a licença da agência online e tudo isso. Aí começou o caminho. Não é fácil, mas também não é impossível? Eu imagino que não seja fácil, mas antes de tudo, vamos começar pelo princípio, a chegada à Espanha. Como foi essa decisão de viver na Espanha? Como surgiu essa decisão? Conta-nos! Bom, na verdade, um tema muito especial que se está vivendo muito no que é a América Latina. Em geral, é o tema da insegurança. Eu ali estava muito bem, mas o que acontece é que minhas filhas já são adolescentes e já começa o medo de que tem que ir à universidade, tem que se virar sozinhas. E, na verdade, que o tema da insegurança em Buenos Aires estava muito duro. Então, por isso, eu decidi vir à Espanha para estar um pouco mais tranquila. Na verdade, que a paz mental que eu tenho aqui e minhas filhas poderem se movimentar tranquilamente, isso não tem preço. É verdade, não tem preço. E por que empreender sobre viagens e não empreender sobre outra coisa? Amo viajar. Conheço vários países, diferentes culturas. Amo viajar. Adoro. Estando em Buenos Aires com meus amigos no trabalho, era época de férias e já há três meses antes eu dizia eu organizo, eu organizo. Somente por esse gostinho de planejar uma viagem para outro ou para mim, que é muito bom e que me dá muito bem. E o espanhol gosta muito de viajar, então, converti o meu hobby em trabalho. Eu gosto muito quando alguém me liga e me diz, olha, eu quero ir a tal lugar e não sei. E preparo com uma alegria o que produz em mim, é o que eu acredito que deve produzir o teu trabalho em cada pessoa. E começou por aí a coisa. E sobre a papelada, é muito difícil? O que é necessário para abrir uma empresa, Julissa? Em minha experiência, eu procurei um grupo de gestão, no qual esse grupo me assessorou e me fez um montão de papelada. O grupo de gestão, esse específico, era como abrir uma agência de viagem na Espanha? Porque eu não sabia e quanto mais eu lia no Google e no YouTube, era mais confuso. Então, a gente se deu conta que aqui há grupos de gestão que te fazem a licença e você paga, neste caso, eu creio que foram 5 mil euros. E pagas e eles fazem tudo e te dão até o dia que tens a licença. E depois daí, tens que dar de alta como autônomo? Para poder operar, já tens que ser autônomo. Você sabe que o tema de autônomo é um pouco complicado? Não é que não possas fazer sozinho, mas a questão é que, se marcaste um item que não era, ou algo que não era, Quando começas a apresentar tudo aí, começa a questão, porque estás fazendo errado, então, o que eu recomendo é que procures uma gestoria. E nestes 5 mil euros, estão incluídas as taxas também? Sim, sim, sim. Estou falando desde a minha experiência, porque há pessoas que fizeram sozinhas. Não é que não se possa fazer sozinho, mas é como eu te digo, se acaba de chegar e há muitas coisas que eu não entendo, o mais recomendável é uma gestoria. As taxas mensais no primeiro ano são mais baixas, verdade? Autônomo, no primeiro ano, pagamos R$ 60,00 por mês, e depois do primeiro ano, estamos pagando R$ 160,00. Então, fala-nos um pouco de Acane, toda essa trajetória de um ano. Nos primeiros meses, não vendíamos nada. É normal em todo negócio. Depois começamos a dar-nos a conhecer, alguns amigos que fomos fazendo aqui. Como sempre, o espanhol planeja com antecipação suas férias. Interessante uma experiência que tenho aqui na Espanha, não só para empreender, mas também para encontrar trabalho. Se ninguém te conhece, não espere deixar currículo. Alguém tem que te conhecer e dizer, pode confiar nela. Sim, sim, ainda que não te conheça, ainda que tenha te visto ontem. É que é assim, para tudo, não só para empreender, para tudo, para trabalho. E eu, uma coisa que sempre digo aos brasileiros e agora aos hispano-americanos que estamos falando, é empreendam. Porque a Espanha necessita de valentes. Espanha necessita porque a fila de desemprego está... E me chamou a atenção que aqui na Espanha, empreender não se vê bem. O sonho espanhol é ser funcionário público. Que loucura! Na verdade, são poucos os que empreendem. Sim, é bastante duro. Não vou te dizer que não, que talvez muitas pessoas queriam entrar nesse mundo. Tem que ter resistência grande para poder suportar. Porque se tu pensas, vou colocar o negócio e em três meses vou começar a ter lucro, é uma grande mentira. O que tens que pensar é que daqui a quatro anos é que você vai começar a alavancar. É assim, porque tens que traçar metas e objetivos. E os hispano-americanos também têm em conta que se queremos morar na Espanha, a possibilidade de empreender realmente. E não ficar aí esperando. Uma vez eu escutei um coaching. Eu gosto muito dessas coisas de coaching, leio coisas. E eu escutei um que mudou minha vida. Uma frase somente. Ele disse, escolhe. Quer ser o problema ou a solução? Minha cabeça fez assim. Realmente? Eu vou estar aí engrossando a fila de desemprego? Não. Sabes, podemos trazer a solução. Ou seja, está em nossas mãos realmente. Nos educaram a todos. A forma que nos educaram é como isso, para serem empregados. E não para serem chefes. E, portanto, uma pessoa prefere trabalhar 40 anos para outro, que trabalhar 4 anos para o seu negócio. Isso tem que mudar muitíssimas coisas. Por exemplo, quando fazemos algo para o outro, por exemplo, chegar na hora. Quando temos um chefe, temos que estar, sim ou sim, às 9. Mas, se é para ti, tu acordas às 8 ou às 7? Mas, creio que é uma questão de autoimagem. Ou seja, eu mereço. Eu mereço levantar as 7 para mim, mais que para o outro. Então, é uma mudança de chip, realmente. Tem o tema das necessidades básicas. Porque, se você está aprendendo e não tem as necessidades básicas cobertas, hum, é difícil. É difícil, muito difícil. Manter-se. Tem dias que você diz, ah, eu tiro tudo isso e vou trabalhar. Me entende? Mas, tem que aguentar. Tem que aguentar os momentos maus, os bons e os regulares. É assim. E manter-se e lutar. Porque a verdade é que empreender não é fácil. Tu aprendes um montão de coisas que tu dizes em sentimentos que te geram que tu dizes, uau, me entendes? Mas, o importante é a constância. Não cair. E, se cair, te levantas. É assim. É que, principalmente, em negócio online, tudo é exponencial. Claro, tu vai já conhecer a um que vai confiar em ti. Esse um vai dizer a outro. Esses dois vão dizer a outro. Esses quatro. E é paciência. E o serviço que tu brindas tem que ser diferente. As pessoas estão cansadas do mesmo. É o que chamamos de ação e reação. Eletromagnetismo. Se eu estou... Se meu coração é para servir, mas realmente servir, sem nenhuma demagogia. Meu coração é para servir. Estou aqui para servir. Para solucionar um problema. Será uma dor. Para isso estou. Então, demais vem. Agora, se eu estou porque eu preciso, então a tua necessidade termina em ti. E te afastas mais. Quando pensas assim, te afastas mais. Se pensas todo o tempo no dinheiro, ele se afasta. Verdade. Quanto mais você corre, mais ele corre de ti. E quanto mais você está transportando, pois... Que lindo, Julissa. Que bem. Que bem. Queres deixar algum recado ou alguma consideração final? É muito lindo empreender. Temos que viver cada processo. Cada processo é muito lindo. Tem que saber levar. Mas a satisfação que levas no final do caminho te enche, me entendes? É muito emocionante. Então, não tenhas medo a empreender. Aqui há um montão de possibilidades. Um montão. Aqui na Espanha, se te pões a procurar, há um montão de possibilidades para poder empreender. E que se animem. Que se animem. E ser solução. E ser canal de sanação às pessoas. Claro, e assim poder gerar empregos para ter famílias ao seu cargo. Eu não tenho empregados, mas quando os tenho, poder dizer, olha, tenho dois ou três e essas famílias se sustentam com o meu negócio. É muito satisfatório também, assim. E por isso não podemos baixar os braços, muita constância, todo o tempo aprender, aprender e destacar-te. E transbordar na vida do outro, né? E transbordar. Eu aprendi também, quando eu cheguei aqui. Bom, eu já pensava assim antes. Às vezes, quando chegamos a um outro país, pensamos, que qualidade de vida vou ter? Vou ter segurança? Vou ter isso e aquilo? Mas poucas vezes perguntamos, o que é que posso eu fazer por essa nação? O que posso eu fazer por essa terra que me acolheu? Posso gerar trabalho? Posso curar feridas? Posso solucionar problemas? O que é que eu posso fazer? Não só o que vem a mim, mas o que posso eu oferecer? O que eu posso transbordar? Claro. Sim. Pois, Julissa, foi uma alegria, um prazer ter você aqui. E, se quiser viajar pelo mundo, a Canetrip. Procurem Instagram. Fala com a Julissa que ela, com todo carinho, vai te atender. Verdade? Sim, claro, claro. Qualquer coisa que necessitem de viagens, pode me perguntar. Pois, Juli, muitíssimo obrigada. Um beijinho, se cuida muito e continuamos nos falando. Muito obrigada. Um beijinho, se cuida muito e continuamos nos falando. Um beijinho, se cuida muito e continuamos nos falando. Obrigado.